Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de crochê ou sapatilha, né? Como vocês preferirem chamar. Fica um trabalho incrível, muito delicado, se adapta super bem ao pézinho do bebê. Nós podemos usar várias cores pra trabalhar esse sapatinho, tá? Tanto para meninas quanto para meninos. Eu enfeitei dessa forma, mas vocês podem enfeitar de outra forma se vocês desejarem. Esse tamanho vai servir de zero a três meses, vocês podem fazer maior se vocês quiserem também. Os materiais que eu vou utilizar aqui no vídeo, vou deixar por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar também o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá, então, para o nosso passo a passo? A quantidade de correntes que nós vamos fazer inicialmente aqui no nosso trabalho é o tamanho do pé, ou seja, o comprimento do pezinho, vezes dois. Se o pé mede dez centímetros, nós vamos fazer vinte centímetros de correntes. Então, aqui, para fazer esse tamanho, eu vou trabalhar fazendo cinquenta e três correntes. Nós ficamos aqui com aproximadamente vinte centímetros de correntes e nós precisamos sempre fazer inicialmente números ímpares de correntes pra dar certo depois o nosso trabalho. Então, agora, nós temos aqui todas as correntes, vamos começar a trabalhar na terceira corrente, tá? Então, na terceira corrente, nós colocamos a agulha e vamos trabalhar ponto baixo. Essas duas correntes que ficaram aqui, elas servem como o primeiro ponto baixo da carreira. Então, aqui, já temos o segundo e vamos trabalhar dessa forma até o final da carreira, sempre fazendo ponto baixo em cima de cada corrente que nós temos de base. Finalizei a primeira carreira do nosso trabalho ficando dessa forma. Nós ficamos aqui com cinquenta e dois pontos baixos, tá? Em todas as próximas carreiras, nós vamos precisar ficar com a mesma quantidade de pontos. Agora, nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. No próximo ponto, nós vamos trabalhar novamente ponto baixo. Essa corrente inicial já serve como o primeiro ponto dessa carreira. Então, dessa forma, vamos seguir fazendo ponto baixo em cima de cada ponto, né? Que nós temos aqui de base até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês pra fazermos o último ponto juntos. No final da carreira, nós vamos finalizar o último ponto em cima dessas correntes que nós temos aqui da primeira carreira. Então, em cima dessa segunda corrente, vou colocar a agulha e vou fazer ponto baixo dessa forma. Então, assim, sempre fazendo o mesmo ponto, aqui, uma corrente de subida sempre, né? Pra começar a próxima carreira. Nós vamos continuar trabalhando ponto baixo sobre cada ponto que nós temos de base. Sempre vamos ficar com a mesma quantidade de pontos iniciais por aproximadamente cinco centímetros de altura. Eu vou fazer esses cinco centímetros de carreiras e eu já trago pra mostrar pra vocês quantas carreiras ficou. Fiz aqui, então, os cinco centímetros de altura nessa primeira parte do nosso trabalho, ficando aqui com doze carreiras com essa espessura de fio, tá? Reparem que o nosso trabalho fica bem retinho dos dois lados, porque nós sempre iniciamos as carreiras e finalizamos elas da mesma forma. Então, fica bem retinho o nosso trabalho nos dois cantos. Agora, na próxima carreira, nós vamos precisar fazer algumas diminuições. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Aqui no início da carreira, nós vamos precisar ficar com dezesseis pontos. Esse ponto que nós fizemos aqui de corrente já serve como primeiro ponto baixo desta carreira. Então, no próximo nós fazemos ponto baixo e assim vamos fazendo até ficarmos aqui com dezesseis pontos. Depois de fazer os dezesseis pontos, ficamos com o trabalho assim. Agora, aqui no meio do nosso sapatinho, nós vamos precisar fazer dez diminuições. Para fazer essas diminuições, vamos colocar a agulha no próximo ponto e trazer uma laçada. Vamos no próximo ponto, trazemos mais uma laçada. E agora, tiramos os três fios de uma vez só. No próximo, vamos fazer a mesma coisa. E aqui, nós já diminuímos dois pontos. Mais um ponto. E mais um ponto. Dessa forma, vamos seguir fazendo até diminuirmos dez pontos e eu já trago pra vocês. Depois de fazer as dez diminuições, no final da nossa carreira, nós ficamos aqui com dezesseis pontos. Todos esses dezesseis pontos, nós vamos trabalhar ponto baixo em cada um deles, sem fazer nenhuma diminuição agora. Exatamente igual nós fizemos no início da nossa carreira. Depois de finalizar essa carreira que fizemos aqui as diminuições, nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. E agora, nós vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto de base, sem fazer nenhuma diminuição por toda a carreira. Então, dessa forma, vamos fazer ponto baixo em cada ponto de base. Inclusive, em cima desses pontos que nós temos aqui, que fizemos as diminuições, tá? Dessa forma, então, até o final da carreira. Depois de finalizar esta carreira sem nenhuma diminuição, ficamos com o trabalho assim. Agora, fazemos uma corrente, viramos o trabalho, e nesta carreira, nós vamos fazer mais algumas diminuições. Então, essa corrente já serve como o primeiro ponto da carreira. Nós vamos ficar inicialmente com treze pontos. Então, vamos fazer esses treze pontos baixos, e eu já volto. Depois de fazer os treze pontos iniciais, nós vamos fazer oito diminuições no meio do nosso sapatinho. Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós vamos fazer agora novamente. Então, sempre vamos pegar aqui duas laçadas, e tirar os três fios de uma vez só. E assim, vamos fazendo as oito diminuições. Depois de fazer as diminuições, sobraram aqui treze pontos no final da carreira. Eles todos, nós vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto de base até o final da carreira. A próxima carreira, vamos fazer uma corrente, virar aqui o trabalho, e vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto de base até o final da carreira. Então, vamos trabalhar apenas ponto sobre cada ponto de base, tá? Dessa forma, vamos caminhar aqui por cima das diminuições até o final. Agora, eu cortei o fio de um tamanho que dê pra fazermos a costura, tá? Coloquei essa agulha, e o desenho do nosso sapatinho ficou assim. Eu vou passar por dentro desse último fio que nós fizemos aqui um ponto, né? Então, aqui nós fechamos bem. Viramos a peça de um lado que nós escolhermos como sendo o lado avesso da peça. e vamos passar o fio para o outro lado e começarmos aqui a nossa costura. Então, vamos pegar um fio de um lado do nosso trabalho e um fiozinho lá do outro lado, pra costura não ficar muito grossa, tá? Então, dessa forma, vamos continuar trabalhando aqui a nossa costura. Quando nós chegarmos aqui no final dessa carreira, nós vamos deixar aqui mais ou menos um centímetro, tá? De cada lado aqui, pra eu fazer junto com vocês essa parte. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós vamos fazer um nó, tá? Deixando mais ou menos ali um centímetro, né? Sem costurar, tá? Fazemos um nó. E aqui, nós continuamos fazendo a costura da mesma forma. Vamos dar a volta, né? Pra esse outro lado. E vamos costurar aqui, mais ou menos, também um centímetro. Chegando nessa parte aqui, então, nós vamos puxar esse fio. Deixando essa parte mais arredondada, tá? Tirando aquele bico que fica aqui. Depois de fazermos isso, nós fazemos mais um nó. E depois, continuamos a costura da mesma forma, até chegarmos aqui, mais ou menos, tá? Vamos deixar livre aproximadamente três centímetros, ou dois centímetros, como vocês preferirem. Aí, eu volto com vocês pra fazermos juntos essa parte. Chegando aqui nessa parte, nós vamos fazer um nó também. E agora, vamos passar a agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos, dessa forma, até chegar do outro lado do nosso trabalho. Chegando aqui no final, nós vamos puxar o fio, deixando redondo essa parte da frente do sapatinho. E agora, já podemos fazer um nó, esconder esse fio entre os pontos, e depois cortá-lo. Para fazermos, então, essa partezinha de cima do nosso sapatinho, nós vamos começar trabalhando aqui sete correntes. Que vai dar aproximadamente, dois centímetros e meio de correntes. Depois de fazer as sete correntes do nosso trabalho, nós vamos começar a trabalhar na segunda corrente. Fazendo aqui ponto baixo, dessa forma. Vamos na próxima corrente e trabalhamos ponto baixo novamente. Dessa forma, eu vou seguir fazendo por toda a carreira, né, até ficarmos aqui com seis pontos baixos. Depois de fazer os seis pontos baixos, nós vamos fazer uma corrente de subida, virar o nosso trabalho. Essa corrente já serve como o primeiro ponto da próxima carreira. Então, vamos aqui no segundo ponto e vamos trabalhar ponto baixo. No próximo, trabalhamos novamente ponto baixo. Até ficarmos com seis pontos novamente. O último ponto, vamos fazer em cima dessa corrente que temos aqui no canto. Fazemos novamente uma corrente e voltamos trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto de base por todas as próximas carreiras, até ficarmos aqui com uma altura aproximada de seis centímetros, tá? Vou fazer todas elas e já trago pra vocês. Depois de fazer os seis centímetros de altura aproximadamente, nós ficamos aqui com 14 carreiras. E vocês podem fazer um tamanho maior também se vocês quiserem. É só aumentar aqui embaixo o número de pontos e também podem aumentar o número de carreiras até atingir o tamanho desejado. Agora, eu cortei esse fio. Então, eu vou puxar esse fio finalizando dessa forma. Agora, eu vou costurar algumas pérolas nas laterais do nosso trabalho. Para costurar essas pérolas, eu vou pegar aqui uma pérola de tamanho médio, tá? Peguei uma agulha de costura normal, fiz um nó no meu fio. E agora, eu vou passar dessa forma lá de trás aqui pra frente. E aí E assim, nós vamos costurando essas pérolas no nosso trabalho, tá? Então, vamos costurar dessa forma outras pérolas aqui em volta formando uma florzinha, tá? Então, eu tenho mais pérolas aqui. Vou costurar todas elas aqui em volta. Depois, da mesma forma, eu vou fazer desse lado aqui também. Quem quiser deixar sem nenhum enfeite aqui em cima, também pode, tá? Vai ficar bonito da mesma forma. Quem quiser usar qualquer outro tipo, né, de enfeite aqui em cima, um botão, alguma outra coisa, também pode. Costurei, então, as pérolas aqui no nosso trabalho, ficando dessa forma. Fica bem delicado. Quem quiser costurar uma pérola menor, também pode, tá? Eu tinha essas aqui em casa, então, resolvi fazer com essas mesmo. Agora, eu já virei o sapatinho para o lado direito, depois de fazer a costura. Nós vamos posicionar essa parte aqui em cima em um lugar que fique bem bacana, né? Vocês podem posicionar um pouco mais pra frente ou um pouco mais pra trás, da maneira que vocês acharem melhor, tá? Bem centralizado os dois lados. Nós vamos passar a nossa agulha agora com o fio também. Já fiz um nole na ponta. O mesmo fio que eu utilizei pra costurar as pérolas. Vocês podem costurar com o mesmo fio que fizemos aqui o sapatinho também, tá? Então, agora, eu vou passar dessa forma a minha agulha... Deixando aqui embaixo essa bolinha que nós fizemos no início do fio, tá? Então, a partir de agora, nós vamos costurar a nossa peça fazendo aqui um zigue-zague com a nossa agulha, tá? Dessa forma, até chegar nessa outra parte aqui. Chegando aqui, depois de deixar bem preso essa parte, nós vamos fazer um nó, esconder esse fio aqui entre os pontos e cortá-lo. Da mesma forma, vamos fazer aqui do outro lado, tá? Passando a agulha, fazendo um zigue-zague entre os pontos até o final. Depois de terminar a costura dos dois lados aqui do nosso sapatinho, ele ficou dessa forma. Ficou um desenho muito bonito, ficou bem delicado. Nós podemos fazer de várias cores, tanto para meninas quanto para meninos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.